Minha saudação, Rotumbaché, Mucuiu a todos, os macumberinhos de plantão. Eu me preparo para dar início num ritual, que eu acho um dos rituais mais importantes desses que eu faço. E pedi para que gravássemos esse vídeo antes de eu dar início nesse ritual para vocês. Terem um pouco de noção de quão grande é e a importância. Quando uma pessoa toma uma decisão na vida, essa decisão vai acalhar, não só na vida da pessoa, mas na vida de outras pessoas que estão em volta dela. Às vezes um cliente meu diz, vamos ver, vou ver, vou estudar. Uma pessoa que não tem decisão não está pronta para ser rica. Você não pode chegar aqui para fazer um pacto se você não tem decisão na sua vida, se você não tem data na sua vida. Se você disser para mim, daqui duas semanas nós vamos fazer isso e isso e isso. Às vezes passou dois meses e você não fez. Passou três meses e nada mudou na sua vida. Você acha que vai ser um pacto que vai mudar a sua vida? Não vai. A entidade não vai descer em você e fazer as coisas acontecerem se você não tiver uma coisa que se chama decisão. Estou falando isso porque há poucos dias atrás eu, né, o Diego me liga e diz, ó, a fulana vai para tratar o pacto luciferiano. Eu digo, mas olha, ela já fez, ano retrasado e tal. Não, ela quer tratar e você está ali agora. Tudo bem. Saio das minhas férias e venho para fazer. Por quê? Por quê? Por a importância que ela tem na ideia dela de entrar o ano de 2022 com a empresa dela resolvida. E às vezes as pessoas têm medo, né, de pensar em fazer alguma coisa lá na frente. Vamos fazer. Não? Daqui duas semanas a gente faz. Daqui três semanas a gente faz. E às vezes passa dois meses, três meses e não foi feito nada. Então é muito importante a decisão. É muito importante decidir. É muito importante ter a honra para consigo mesmo. Antes de cobrar uma entidade. Antes de cobrar uma entidade, dá uma olhada para trás. Vamos ver se realmente você é uma pessoa que cumpre os teus prazos. A pessoa pode chegar para você e dizer assim, olha, eu quero abrir uma empresa, assim, 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 vamos fazer isso aqui acontecer e ficar na palavra. E o tempo vai passar. Mas a pessoa acaba dizendo assim, eu estou esperando tal coisa lá dar o resultado para mim fazer isso aqui. Você acha que a coisa vai acontecer? Não vai. Às vezes aquilo lá está esperando você fazer isso para aquilo dar resultado. Digo isso porque eu encontro bastante clientes meus por aí, já falei isso, tem uma situação duro em Curitiba que tinha uma mercearia e hoje tem uma rede de supermercado. Você acha que ele teve medo de alugar um galpão grande quando ele saiu daqui, de ligar para o fornecedor e mandar encher de estoque de mercadoria? Ele não teve medo, ele teve determinação. Ele não esperou. A entidade dá para ele um sinal de que a coisa tinha que acontecer. Não. Ele aproveitou o calor da coisa e foi de atrás. E isso é a vida. Tem aqueles que vão fazer os passos e vão fatidar. Não vai mudar nada na vida. Mas tem aqueles que vão esvaler a pena a coisa acontecer. Vocês viram no vídeo de ontem, eu estava fazendo as quarentinhas. Quem de vocês acha que me ligou para dizer obrigado? Quem de vocês acha que mandou uma mensagem para agradecer? Quem de vocês acha que pelo menos disse, estou mandando uma chézinha para ouvir? Ninguém. Mas eu vou continuar tratando. Por quê? Porque eu trato a mim. A minha casa. Porque cada pacto que eu faço, eu também cresço. E isso se estende. Né? As pessoas sempre falam, ligo para cá para querer falar comigo. E eu não falo com ninguém. Pode ser que alguém for. Não falo, está difícil marcar horário de consulta, está tudo muito complicado mesmo. Né? Por quê? Porque quando a gente fala para a pessoa resolver a vida, de tal e tal forma, a pessoa teima e vai do outro lado. Às vezes você está dando soco em ponta de faca. Às vezes você está dando muro em ponta de faca. Teve um cidadão aqui que há mais de um ano e meio vinha falando para ele. Não volta para a tua mulher. Deixa a tua mulher de lado e esquece. As coisas só vão andar para você quando você acordar. Que você levou chifre, que você foi traído, que ela armou toda essa situação para você. E você está ferrado onde está, porque você é um cego que quer ela ainda. E ele está lá, apostando nela. Adianta eu falar que é para ele mudar de vida? Não adianta. Errado é eu? Não. Errado é a entidade? Não. Porque eu estou com a minha família e estou em casa. As pessoas têm que levar um chacoalhão. E o duro que é desse chacoalhão, vem com a pessoa perdendo a vida. Lá embaixo, despencada. Né? O duro é isso. Quando eu falo para as pessoas que eu não me importo de matar um caminhão de cabrito, de fazer um ferendo um caminhão de cabrito, para fazer a vida de alguém ter um resultado, eu digo com toda sinceridade, mas até hoje foram poucos que encostaram o carro aqui na frente, abriram a porta e trouxeram um caminhão. O que dirão um caminhão para mim matar? E esse é o custo do ritual. Por isso que se chama ritual, por isso que se chama sacrifício. E se não fosse sacrifício, lá na óssea, o padre faz o sacrifício dele, eu vou criar o sacrifício. Vai lá pedir para o padre que ensina a reta. É não vai, a hora que ele levanta, ele não vai. É disso. Vai pedir para o pastor que ensina as consagrações. Vai ter que começar como obreiro. E aí vai indo, vai indo, né? Fazer teologia. Por que que eu tenho que me ensinar? Não vou. Por que que eu tenho que fazer de graça? Não vou. Tem um monte por aí que faz. Então, muito mais do que fazer, de ter chance de fazer, você tem que ter determinação. E isso é em qualquer área da vida. Determinação. Você disser, hoje eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer acontecer. Hoje eu vou procurar um bruxo, vou procurar alguém que vai me fazer um pacto. Hoje eu vou procurar alguém que vai fazer um ritual para mim. Não precisa ser comigo. Esteja com quem for aí. Estou comprando uma passagem, estou indo para lá e vou fazer. E a coisa vai acontecer. Essa é a determinação que você tem que ter na planilha. Eu vejo gente que às vezes vem através do planeta inteiro. Vem do Canadá, vem de Portugal, vem da França, vem da Alemanha, vem do Japão. Vem de Portugal. Por não é o que mais vem. E tem gente que está aqui em São Paulo, que é só entrar num ônibus de noite e está chegando de manhã aqui, que acha longe de ver fazer um ritual. Minha alegria é como ontem que eu peguei o meu telefone de atendimento e uma gaúcha que fez um pacto comigo, uns dois meses atrás, ela sabe do que eu estou falando, me mandou uma foto dentro da concessionária comprando o carro alterado. E eu já tenho data para fazer o acertamento da empresa dela. Porque depois que ela saiu daqui, em dois semanas, ela alugou o prédio para construir a empresa, para fazer a empresa dela. E eu já tenho data agora, no começo agora, desde janeiro, onde eu vou para o Rio Grande do Sul, fazer o acertamento dentro da empresa dela. É para isso que uma pessoa faz um pacto. Não é para sentar, ficar esperando, ou achando que é para falar comigo, ou achando que vai ser uma consulta que vai resolver. É nas atitudes. É nas atitudes. Eu escuto por aí as pessoas falarem, ah, a Anitta tem pacto. A Anitta tem o pai de santo dela. Mas e aí? Você fez o que ela fez para ela estar onde está? Carisma, humildade. É cantar, rebolar, corpo bonito e respeito com o pai de santo dela. Foi feito tudo isso ou não foi? Eu vejo o porquê. Aqui vem as pelas para fazer o pacto, fazer o ritual. A gente termina aqui, humildade. Isso aqui, vocês não têm noção de quanto material vai. Do trabalho que dá até chegar a hora de começar. O ritual. E às vezes a pessoa vira as costas e não liga nem para saber. Que dia que é para atender a vela ou dar água para a quartinha. Já tive gente que veio aqui, fez o pacto e despachou uma quartinha. Depois ligou arrependido. Depois ligou arrependido. Então, determinação, somente quem tem determinação chega para os seus objetivos. Se não tem determinação, cai fora. Esse ano que entra é um ano muito difícil. E é o ano que o pactuado vai entender a importância de um pacto bem feito. Seja feito comigo, seja feito com outras pessoas. Eu respondo e me responsabilizo pelos meus. Estou indo hoje à noite, agora, até um ritual. E amanhã não estou. E aí eu já viajo ao litoral. Tenho que fazer o espaço de manjarra, largar a barca, aquela coisa toda. E consulta a partir do dia 3 de janeiro. Consulta R$ 750,00. Para quem quiser marcar. Quem não quer, não marca. Porque outras pessoas podem parar. Se quiser ser de grata. A minha R$ 750,00, por enquanto. E é só agendar. Então, depois da próxima primeira e segunda-feira do ano, eu já estou trabalhando. Desenho a todos os humanos. Desenho a todos. Resto de semana. Axé.